Fala galera, depois de um ano, finalmente estamos de volta com Minecraft. Sim, muito obrigado a todos que ficaram pedindo a volta do Minecraft durante um ano sério. Um ano, chamando em cal, mandando no PV, mandando Discord, Instagram. Muito obrigado a todos, realmente mostra que vocês se importam com as séries aqui do canal, fico muito feliz. Eu quero agradecer também imensamente ao TNT, que me ajudou aqui a instalar os mods. Inclusive, eu estou usando o mod dele, que é o Raptors Project, que eu vou deixar na descrição para vocês derem uma olhada. Então, muito obrigado aí, TNT, você realmente foi muito importante aqui para a continuidade do Minecraft aqui no canal. Muito obrigado. E também eu quero dizer que aqui a nossa série, ela irá ser totalmente no survival. Não tem criativo aqui, então... Professional Minecraft, survival. Beleza? E já estamos aqui, olha só minha skin para quem não conhece. Eu mesmo fiz, britinha né. Eita, já estou escutando um Raptor aqui em cima. E eu espero realmente que vocês gostem aí, até aquelas pessoas que não curtam muito Minecraft. Por favor, pelo menos deem uma chance, se vocês gostarem aqui da série. De repente, vai que gostam né. A menos que você não goste muito do Minecraft em si. Aí tudo bem né, fazer o que? Eu pretendo também trazer outros youtubers, à medida que a série vai avançando. Então, de repente a gente vai ter algumas participações especiais aí, nunca antes vistas aqui. Até também, rostos conhecidos. Isto está ficando interessante. Mas antes da gente começar de fato aqui, eu quero dizer que a gente está usando o mod Dinosaur Age, junto com o Raptors Project, que eu já falei anteriormente né, do meu amigo TNT. Eu mesclei os mods e tem muitos perigos aqui em meio à imensidão. À medida que a gente vai se afastando aqui da nossa vila né, que tem aqui em cima, que eu já vou mostrar para vocês. A gente vai dando de cara com novos perigos, novos dinossauros em cada bioma diferente, com filhotes e também bandos manadas e outras aventuras ainda mais assustadoras. Então embarque comigo nesta jornada rumo ao desconhecido, ao mundo dos dinossauros. Vamos lá? Ah, tô tão feliz. Beleza, vamos começar aqui então. Bom, nós temos já até uma missão aqui para iniciar, mas eu não irei fazê-la agora. Eu vou primeiro me equipar, ficar mais poderoso, conseguir até domar alguns dinossauros. Aí depois, mais para frente, se vocês quiserem, a gente começa esta aventura aqui, que é basicamente um resgate que a gente tem que fazer. Enfim, nós temos também dois baús aqui, aquele e este aqui. Este aqui tem alguns itens somente, então eu só vou pegar os itens deste baú, beleza? Até vou me equipar aqui, vamos lá, colocar aqui a armadurinha. Olha só aqui, galera, que bonito a gente está. Olha só, uga-uga, galera, uga-uga aqui, até com um porrete na mão agora. Toma essa, rapaz. Aí, beleza então, estamos equipados. Vamos começar já, vou subir aqui, vamos ver que tipo de dinossauros que encontraremos ao redor. Tem alguma, tem uma craft table aqui, vou levar embora ela. Eu sou ladrão, rapaz, eu não gosto de trabalhar não, eu sou ladrão, não tem, velho. Vamos levar que ela pode ser útil para a gente. Claro, né, com certeza vai ser muito útil. Vou deixar aqui no canto. Opa, tinha botinha aqui também que eu não tinha visto. Beleza, temos também isso aqui, mas vamos deixar. Vamos lá então, começar a explorar este mundo magnífico. Bom, de começo aqui, não tem aparentemente nenhum dinossauro, eu só não sei exatamente o que é aquilo ali na água. Vamos dar a volta aqui para o outro lado. Vamos cuidar, tem que chegar tranquilamente. Aqui na nossa vila, embora a gente tenha estes muros aqui, não é totalmente protegida. Então, a gente tem que tomar cuidado com todo tipo de criatura e dinossauros que a gente pode encontrar. E olha só, falando nisso, o primeiro aqui que a gente já está vendo é um brachiosauro. Ele está ali pulando de felicidade. Ele está tomando água, eu acho. Eita, caraca, ele quebrou ali a árvore. Nossa, ele derrubou a árvore. Está se alimentando ali. Caraca, agressivo, galera, agressivo. Tem já um uga-uga ali do outro lado. Muito bom, a gente pode tentar conversar com ele. Vamos ver se ele vira amigo da gente. Eu vou até saltar daqui, ó. Ó, a like Spider-Man. Foi. Toma. Caraca, consegui, galera. Vamos aqui dar uma comida para ele. Ó, olha só, ele gostou. Ele até sentou aqui, ó. Vem comigo, cara, me acompanhe. Vambora. Vamos descer. Ó, tem um baúzinho aqui. Nossa, mais itens. Perfeito. Essa cela aqui vai ser muito útil. Essa comida também. Os outros eu vou deixar, né? Não quero furtar completamente o cara aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Aí, pronto. Tem uma cama aqui. Seria bom a gente pegar a cama caso a gente fosse explorar para mais ao longe. Mas pelo menos neste primeiro episódio eu pretendo ficar mais ou menos aqui em volta. Já quero pedir desculpa também porque eu não sou um completo profissional no Minecraft. Um professional. Então me desculpe aí caso eu cometer algum delito, algum erro. Algum delito não, né? Meio pesado. E caraca! Eita, nossa! Vamos salvar o nosso amigo! Toma! Saiam daqui! Copos sanguinatos! Já vieram para cima também. Sai, bicho! Sai! Aí, ó. Derrotei. Beleza, vamos pegar nossa lança de volta. Muito bom. Te salvei, amiguinho. Fica tranquilo. Aí, perfeito. O Uga Uga está vindo aqui. Cara, pode ficar aí. Pode ficar de boa. E olha só, temos um Dodô com um filhotinho! Ó, que bonito! Dodôzinho aqui, bem tranquilo. É, pelo que parece, aqui ao redor está tranquilo mesmo. Está bem calmo a situação. Tem aqui um outro Uga Uga que ele está meio que explorando aqui. O que é isso? Caraca, velho. Está expulsando ali o coitado... Coitado do pássaro, velho. Sai daqui! Sai, Lázaro! Não estava fazendo nada. Ó, tem um Stegossauri ali nadando. Ele está indo para o outro lado. Beleza? Tem ali também uma ovelhinha. Vamos lá. Vamos correr mais para cá. Tá, eu posso tentar quebrar essas árvores aqui. Vamos quebrar. Só tirar aqui, ó. Beleza. Vamos quebrar. Vamos pegar algumas madeiras que serão muito úteis para a gente. Já poder craftar até picareta, né? Entre outras coisas que a gente vai precisar. Aí, vamos embora. Acho que mais um pouquinho aqui já dá. A gente já tem a Crafting Table, então não precisamos gastar recurso para ela. Até vou colocar no chão aqui. Vamos ver. Aí, ó. Colocar aqui em cima. Aí, aqui. Tranquilo. Fazemos umas Sticks. E aí, ó. Perfeito. Agora, vamos lá começar já a construir os nossos primeiros itens. Principalmente esse aqui. A espadinha a gente não precisa, né? Porque temos o porrete. Então, isso meio que salva a gente. Tem algumas pedras aqui. Já vamos começar a minerá-la. Vamos lá. Perfeito. Consegui aqui 11 pedregulhos. Já é o suficiente para a gente melhorar um pouquinho mais a nossa picareta aqui. Vamos lá. Botar os dois aqui. Perfeito. Bom, já melhoramos mais ainda. Agora, podemos pegar ferro com mais tranquilidade. Opa, quase deixei a minha crafting para trás. Desculpa aí. Eu deveria ter feito machado também, né? Mas tudo bem. Aí. Pronto. Olha só. Mais um braqueossauro agora. Está na água ali passeando. Ó, tem melancia aqui, ó. Vamos precisar também. Para quando a gente for explorar, teremos comida. O stegossauro ainda está nadando ali bem tranquilo. Vamos voltar correndo agora. Vamos lá. Podemos pegar também areia, que vai ser bastante útil aqui para fazer vidro no futuro. Também papel. Caso a gente for fazer algum... Algum local aí que a gente precise plantar cana, entre outras coisas que precisam da areia, né? Eu tentando mostrar aqui a minha sabedoria no Minecraft. Beleza. Vamos voltar aqui então. Eu poderia dar comida para esse dodô, mas eu não quero domar um dodô agora. Vamos deixar para depois. Aí, ó. Tem mais um baú aqui. Nossa, mais flechas. Vai ser muito útil. Isso aqui também. Tem couro e essa lança eu vou pegar. Aí, maravilha. Ainda está de dia? É, ainda está de dia, mas está ficando de noite. Eu acho que é bom a gente deitar até para já amanhecer. Não sei. Ou a gente explora mais um pouquinho. Vamos explorar, né? Vamos ver que tipos de perigos ainda tem aqui em volta. Até agora está super tranquilo. Demos de cara ali com compsignatos. Caraca, outro brachiosauro aqui, ó. Não tinha visto ele. Está passeando os dois. Uma família muito bonita. Ali tem alguns comps. Caraca, eles destruíram o velho. Nossa, eles destruíram aqui, ó. Vamos pegar, né? Aproveitar então. Vou tentar me comunicar com eles. Vamos dar comida. E aí, pequenininhos? Tudo bem? Aqui, ó. E é isso! Eu dei comida! Que é isso? Eu dei comida para vocês! Caraca, os caras vindo para cima! Sai! Sai para lá! Sai! Eu dei comida e vocês me atacam! Qual é? Está louco, galera? Aí, pronto. Aí, pegar mais cana. Isso aqui vai ser bastante útil para fazer papel também. Olha só aqui, ó. Mais um... Caraca, velho! Tome, come, come! Isso, ó! Te alimentei! Está de boa! Caraca, velho! Não quer? Então toma isso aqui, ó! Toma! Derrotei! Beleza! E olha só! Tem um apatossauro! Que legal! Um apatossauro ali do outro lado. O brachiosauro bem de boa olhando para mim. E vamos correr agora porque está ficando de noite, então vai ser complicado a nossa sobrevivência. Ainda mais no primeiro dia. Já tem alguns zumbis ali do lado, esqueletos e creeper. Além dos dinossauros, nós temos esses pequenos problemas, né? De criaturas hostis brotando aqui no mundo. Chegando aqui na casa já, vamos fechar aqui, né? Claro, para a gente dormir bem. E... Bora descansar! Pronto! O dia já raiou aqui, maravilha! Muito bom! Vamos já sair e ver o que está acontecendo aqui em volta. Bom, aparentemente está suave. Vamos lá! Temos umas carninhas aqui. Essa carne está crua, então eu vou colocar aqui para assar. Aí, ó. Espera aí. Não dá? Ah, não dá, infelizmente. Tá, não tem problema. Deixa eu ver. Tem uma maçã aqui. Até vamos comer, que eu estou precisando. Se bem que eu vou utilizar a maçã depois. Eu vou comer essa carne crua, porque eu não preciso muito. Então, a carne crua, como ela dá menos, né? Vai ser mais de boa. Tu aí vem comigo, Uga Uga. Vamos explorar um pouco mais essa redondeza. Tem aqui uma aranha. Vamos eliminá-la já. Eu vou pegar aqui, ó. Toma. Mais pouco. Ali também. Já era. Derrotei. Com licença aí, Enderman. Por favor, não me ataque. Nem olhei para o senhor. E vamos começar a explorar ainda mais. Vambora. Olha só aqui. Acabei me aventurando e dei de cara com o Raptor. Ali na frente, tem alguns compsanguinatos também ao redor. Eu estou com o meu Uga Uga aqui. Cuidado aí, Uga Uga. O cara já está indo para frente ali. Na frente do bicho. O que é isso? Está indo para onde? Volta aqui. Vem aqui. Caraca, velho. Está louco? É um Raptor. Vai ser difícil da gente derrubar ele. Espera aí. Tem um filhotinho ali. Caraca. Tem um filhotinho ali em volta. Nossa. Vamos tentar domar. Na moral. Vamos tentar domar. Tem compsanguinatos aqui. O cara já queria me atacar. Vocês viram? Já estava olhando para mim. Aparece aí. Aí, olha. Toma. Eu acho que eu vou dar essa carne para o pequeno. Será que a gente consegue domá-lo com isso? Ali está ele, olha. Muito bom. Vou dar um nomezinho para o pequenininho, cara. Coitado, né? Eu vou ter que tirar da mãe. Se eu pudesse, eu até adotava a mãe. Será que dá? Acho que não. Porque ela já é adulta formada. Aí, olha. Ela está deitada ali. Vou chegar aqui, olha. Olha. Vamos dar alimento. Olha que pequenininho. E é azul ainda. Olha só. É azulzinho. Eita, nossa. Sai. Sai, bicho. Caraca. Quase que me pegou. Vem aqui, pequenininho. Vem aqui. Aqui, olha. Não, não foge, não. Volta aqui. Aqui, olha. Aí, dei comida. Mais comida. Caraca, velho. Comeu bastante. Mesmo assim não foi o suficiente. É sério? Aqui, olha. Tem mais comida aqui. Muito bom. Vamos dar essa carne para ele. Aí, olha. Olha o pequeno. Come. Caraca, ele não quer. Precisamos de mais carne. Fica aí, pequenininho. Já te alimento. Ali. Muito obrigado, Uga, Uga. Valeu. É isso aí, cara. Muito bom. Vamos dar mais comida aqui para ele. Volta aqui. Caraca, eu não quis. Tá. Tem mais um aqui, olha. Ah, não. Essa aqui tem que ir, galera. Essa aqui tem que ir. Ô, bicho, velho. Não quer nada. Isso aqui, olha. Come. Come. Aí, consegui. Beleza. Consegui. Aí. Muito bom. Eita, nossa. Que susto, velho. Sai. Vamos lá. Toma. Acertei. Aí, galera. Bom, eu estava analisando aqui, galera, mas eu acho que esse aqui não é filho daqueles ali. É sério? Porque, tipo, olha a coloração desses dois raptors. E olha a coloração desse aqui. Ele é azul. Esse aqui é um azulzão, ó. E aqueles ali não são. Será que ele está perdido, então? Nossa, muito bom. Então, eu consegui resgatar aqui um filhote perdido. E até porque o pai e a mãe não deixariam eu chegar perto do filho, né? Então, eu estou supondo que não seja parte da família. Menos mal, né? Assim eu me sinto melhor de não ter raptado o filhote. Basicamente isso. É, tá bom. Então, vamos lá. Conseguimos um filhotinho. Quem diria? Eu aqui, querendo domar até um dodô. Acabei domando o Raptor. Ele está vindo? Eita, nossa. Peraí, peraí. Tá vindo pra cá. Nossa, velho. Sai. Não. 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 Toma. Ele estava atacando o Uga Uga. Aí, entrei na água. Beleza. Sai, bicho. Vai pra lá. Toma. Sai. Bate nele, Uga Uga. Bate nele. Ai, quase que ele... Ai, me deu um tapa ainda. Consegui. Beleza. Tá bem aí, filhotinho? Oh, compre o sanguinato. Sai. Sai. Compre o sanguinato e atacar, velho. Nossa missão agora é levar o nosso filhotinho pra aldeia. Eu acho que a gente vai conseguir. Mais compre o sanguinato aqui. Sai, compre o sanguinato. Um ovinho. Deu. Expulsei. Toma. Aí, ó. Pronto, eliminei. Vou deixar aquele compre vivo. Oh, que é isso? Sai. 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 Aí. Pronto, eliminei. Tem mais um aqui, ó. Caraca, não. Para de vir. Pronto. Vou deixar esse ovinho aqui. Provavelmente é dos compre o sanguinato. Vou deixar aquele compre vivo. Pro cara cuidar dos ovinhos. Olha, os caras que me atacaram, velho. Eu só me defendi. Beleza, vambora. O Gaúga tá vindo junto com o filhote. Vou dar comida pra esse cara. Aí, pronto. Vem comigo tu também. Precisamos do máximo de proteção. E aí, pequeno gatinho. Gatinho selvagem. Fica bem aí, cara. Vamos lá. Estamos chegando aqui. Um brachiosauro ali. Olha que bela vista. Cuidado aí, brachiosauro. Não vai cair. Oh, irado. Muito bom. O cara ali fez uma dancinha pra gente. Olha lá, Jurassic Park 1, né? Aí, ok. O nosso raptor tá bem? Tá bem. Ele tá aqui, ó. Vamos fazer ele sentar. Tu também vai sentar aí. Enquanto isso, o outro também vai sentar. Vocês querem aí sentados. Enquanto isso, eu vou me alimentar aqui com uma maçã. Se bem que essa maçã ia ser útil mais pro futuro, né? Mas tudo bem. Aí, ó. Vamos comer. E agora, o que a gente pode fazer pro nosso pequeno raptor crescer? A gente pode dar alimento pra ele. É o que eu vou fazer aqui. Vamos lá, dar mais comidinha. Só que eu não tenho tanta carne assim, infelizmente. Aí, mais um pouco. É, galera. Eu não tenho muita carne. Eu vou ter que sair aqui. O que que tu tá olhando pra mim? Quer? Come aí. Não quer maçã? Então deixa quieto. O cara simplesmente pousou na minha frente. Nem fiz nada pra ele. Vamos pegar aqui um pouquinho. Vamos já plantar também. Muito bom, né? Claro, a gente não pode destruir assim a horta e deixar por isso. Beleza. Muito bom. Conseguimos aqui, neste primeiro episódio, então, domar um filhote de raptor que estava, infelizmente, sozinho, né? Sozinho, entre aspas. Tinha outros raptores lá, mas... Eu... Eu acho que ele não fazia parte da família. Temos também os Uga-Ugas aqui agora ao nosso favor, que podem proteger a vila. Eles estão aqui em volta. São brothers nosso. E eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça ainda de deixar o seu likezão. E principalmente ver o sininho, que é muito importante. Nos vemos nos próximos episódios aí. Comente se vocês gostaram, que a nossa série vai ficar, eu garanto, incrivelmente épica. Valeu a todos e fui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho